Após desistir de disputar a Série D, o Democrata quer focar no Campeonato Mineiro pra sair das últimas colocações. A turma aí batendo aquela bola, ó. Em quatro jogos, a Pantera tem uma vitória, que por sinal foi fora de casa, né? É. Um empate e duas derrotas. Perdeu na estreia aqui, né? Por 3x1, pro estreante Itabirito. Perdeu na sequência para o Galo de 4x0 lá. Ganhou do Berlândia fora. 1x0. E empatou aqui com o Tombense em casa, né? Essa é a campanha da Pantera. Ponto A contra o Pouso Alegre é essencial, já que na próxima rodada o Alvinegro Valadarense vai encarar o Cruzeiro aqui numa mudão, né? A sorte é que a notícia que roda lá em Belo Horizonte é que o Cruzeiro vem com o time alternativo, né? O Pouso Alegre recebe o Democrata nessa quarta-feira, conhecida como hoje. Hoje, às sete e meia da noite, no Manduzão, é a quinta rodada do torneio estadual. O Pouso Alegre vem de vitória contra o Itabirito, né? O Dragão voltou a vencer depois de 14 jogos e agora tenta embalar o segundo triunfo seguido, né? O Pouso tem diante do Democrata confronto direto para seguir na luta, para escapar da repescagem, né? Porque tem uma repescagem, né? Para evitar o rebaixamento. O time do Sul de Minas tem três pontos, um a menos que a Pantera. A Pantera está com uma vitória e um empate.